E aí, Luan, será que ele se apaixonou? É claro, Irani, e a Bandelite conta a sua história. Se ele pudesse pegar uma estrela no céu Ele pegaria, ele te daria Se a lua do céu fosse prêmio ou troféu Ele ganharia, um herói seria Faz loucuras por essa mulher Ele faz tudo o que ela quer Só porque, porque, ele se apaixonou Ele se apaixonou, grita o mundo inteiro Ele se apaixonou, puro e verdadeiro Ele se apaixonou Se detém o tempo Brotam sentimentos Ele se apaixonou Ele se apaixonou Grita o mundo inteiro Ele se apaixonou Puro e verdadeiro Ele se apaixonou Se detém o tempo Brotam sentimentos Ele se apaixonou Se ele pudesse pegar uma estrela no céu Ele pegaria, ele te daria Se a lua do céu fosse um prêmio ou troféu Ele ganharia E um herói seria Faz loucuras por essa mulher Faz loucuras por essa mulher Ele faz tudo o que ela quer Só porque, porque, ele se apaixonou Ele se apaixonou Grita o mundo inteiro Ele se apaixonou Puro e verdadeiro Ele se apaixonou Se detém o tempo Brotam sentimentos Ele se apaixonou Ele se apaixonou Grita o mundo inteiro Ele se apaixonou Puro e verdadeiro Ele se apaixonou Se detém o tempo Brotam sentimentos Ele se apaixonou Ele se apaixonou Ele se apaixonou Ele se apaixonou Só pensa em mim Sou o seu principal assunto Quando sentar pra conversar Com suas amigas Já espalhou Falou pra cidade inteira Que sou um canalha à toa Mas isso é mentira Tá com inveja de mim Tá tentando me esquecer Sei que chama o meu nome Quando faz amor Na hora do prazer Vou te reconquistar Cancando em sua janela A moda antiga você vai Ser minha cinderela Se na hora do amor O meu nome chama É porque ainda me ama É porque ainda me ama Se quiser passa mais tarde Estou te esperando Com a bebida gelando Vem dormir na minha cama Tá com inveja de mim Tá tentando me esquecer Sei que chama o meu nome Quando faz amor Na hora do prazer Vou te reconquistar Cancando em sua janela A moda antiga você vai Ser minha cinderela Se na hora do amor O meu nome chama É porque ainda me ama É porque ainda me ama Se quiser passa mais tarde Estou te esperando Com a bebida gelando Vem dormir na minha cama Só pensa em mim Só pensa em mim Sou o seu principal assunto Fica sem você A saudade é demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Só consigo pensar em você Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você vive no meu coração É uma pena É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Sem mim só eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você A saudade é demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você A saudade é demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se me toca eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Por toda a vida Ficar sem você A saudade é demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você A saudade é demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você A saudade é demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você A saudade é demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Momentos felizes passamos nós dois Bebendo a magia de um grande amor Trocando abraços e beijos Com grande fervor A chama ardente crescia entre nós Queimando as lembranças Que um dia fomos sós Fechando o espaço aberto Pra gente se amar Então foi bom Sim, fizemos amor A noite inteira E foi tão bom Que fez acontecer A nossa paixão verdadeira A nossa paixão verdadeira Os nossos olhares Cruzavam-se então As nossas bocas Pediam por mais Andei tão sozinho Tão só Tempo demais Eu quero sentir Muito mais Que prazer A vida inteira Somente com você Lembra a nossa noite De sonho Não mais esquecer Então foi bom Sim, fizemos amor A noite inteira E foi tão bom Que fez acontecer A nossa paixão verdadeira Então foi bom Sim, fizemos amor A noite inteira E foi tão bom Que fez acontecer A nossa paixão verdadeira Então foi bom Sim, fizemos amor A noite inteira E foi tão bom Que fez acontecer A nossa paixão verdadeira Então foi bom Sim, fizemos amor A noite inteira E foi tão bom Que fez acontecer A nossa paixão verdadeira Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou te escrevendo Com o coração Partido de dor Eu estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louco Com um beijo seu De falar de mim De falar de mim E não repetir A palavra A Deus Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Que se amavam tanto E os nossos olhos Banhados e pranto Lembro que chorei Porque você chorou É isso aí Dinho Esse é o cartão postal Alô meu amigo Wagner E é mais uma Da banda universitária Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou te escrevendo Com o coração Partido de dor Eu estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louco Com um beijo seu De falar de mim E não repetir A palavra A Deus Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Que se amavam tanto E os nossos olhos Banhados e pranto Lembro que chorei Porque você chorou Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Que se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei Porque você chorou Traz uma cerveja Que eu quero esquecer Que um dia me ela Desce mais uma Que eu quero beber Eu sou louco Por ela Desce mais uma Que isso é um remédio Pro coração Tarzão Tarzão traz mais uma E hoje eu afogo Te vejo a paixão Desce mais uma Tarzão traz mais uma cerveja Que eu quero beber Eu quero esquecer Que um dia Fui apaixonado Ela não me deu valor Tudo entre a gente acabou Garçom Hoje eu bebo Pra não mais lembrar Do passado Traz uma cerveja Que eu quero esquecer Que um dia Amei ela Desce mais uma Que eu quero beber Eu sou louco Por ela Desce mais uma Que isso é um remédio Pro coração Tarzão traz mais uma Que hoje eu afogo Te vejo a paixão Se for pra me apaixonado Não vai mais Se for pra me apaixonado A nossa vida Parecia um caso de novela Não quero mais saber Não quero mais saber Do amor De quem só me fez sentir dor E hoje estou aqui Bebendo pra esquecer ela Traz uma cerveja Que eu quero esquecer Que um dia Amei ela Desce mais uma Que eu quero beber Eu sou louco Eu sou louco Por ela Desce mais uma Que isso é um remédio Pro coração Carzão traz mais uma Que hoje eu afogo Te vejo a paixão Agora eu quero ouvir Traz uma Desce mais uma Desce mais uma Que eu quero beber Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco Bora, banano É pra você Desce mais uma Que isso é um remédio Pro coração Carzão traz mais uma Que hoje eu afogo Te vejo a paixão Olha Quero te dizer Que precisamos conversar Antes que Antes que alguém Lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo Que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto Dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Eu conto as vezes Que fui contar tudo E desisti na hora Tomei coragem De perder o medo E provar Que não minto Estou sentindo Que as pessoas Sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado De inventar desculpas Que eu estou cansado Eu estou certo Que nada dá certo Começando errado Eu só desejo Que você encontre Quando me perder Alguém que mente Um elo de sonhos Que havia entre a gente É muito cedo Pra pensar Que é tarde Desistir de tudo Repassa os planos Esqueça o que houve Toque a vida Em frente Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do tempo Do ponto final Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do tempo Do ponto final Perdão Eu vim sem avisar Já passo da hora Prometo não vou demorar Estou indo embora Não vim aqui pedir perdão E nem tentar te esquecer Mas tenho coisas que são suas E vim te devolver O perfume que você usou No meu aniversário O vestido e o batom marrom Que eu adoro O álbum de fotografias E um desenho seu Que eu mesmo fiz Os enfeites lá de casa O lugar que a gente foi feliz Também eu tenho as alianças Mas essas eu não vou devolver É a única lembrança Que eu fiquei de você Meu coração ainda é seu Pode acreditar em mim O nosso sonho se perdeu Mas eu te amo mesmo assim Tudo que a gente viveu Levo uma vida pra esquecer Mas enquanto isso eu vou Amar você O perfume que você usou No meu aniversário O vestido e o batom marrom Que eu adoro O álbum de fotografias E um desenho seu Que eu mesmo fiz Os enfeites lá de casa O lugar que a gente foi feliz Também eu tenho as alianças Também eu tenho as alianças Mas essas eu não vou devolver É a única lembrança Que eu fiquei de você Meu coração ainda é seu Pode acreditar em mim O nosso sonho se perdeu Mas eu te amo mesmo assim Tudo que a gente viveu Levo uma vida pra esquecer Mas enquanto isso eu vou Amar você Mas enquanto isso eu vou Amar você Seu polícia Não fecha O porta-malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Amigo encosta esse cabo Na porta do bar Abre o porta-malas E põe pra tocar Aquela canção de saudade Põe o volume no canto E deixa tocar Quem sabe assim Ela possa escutar O outro lado da cidade É só derrubar em três caixas E cerveja Que hoje eu só saio Dessa mesa Depois que clarear Se a polícia Chegar Pedindo o silêncio Deixe que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia Não fecha O porta-malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha O porta-malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Amigo Encoste esse cabo Na porta do bar Abre o porta-malas E põe pra tocar Aquela canção de saudade Põe o volume No canto E deixa tocar Quem sabe assim Ela possa escutar Do outro lado da cidade Garçom Derruba aí Três caixas E cerveja Que hoje eu só saio Dessa mesa Depois que clarear Se a polícia Chegar Perdido o silêncio Deixe que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia Não fecha O porta-malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha O porta-malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor É só uma canção de amor Dizem que o amor machuca E até deixa a gente enlouquecido Confesso é pura verdade Experiência própria Aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Sai fora de si E briga com o mundo Não quer saber se está errado Se fecha no quarto Mete o pé em tudo É bem assim Se a gente briga Eu fico louco Saiu pras ruas Sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia Essa angústia Pois outra vez A gente voltou a brigar Ontem à noite Percorri toda a cidade Me vi demais Cabeça tonta A doer Embriagado pela dor Pela saudade Desse amor louco Eu sinto por você No trânsito No trânsito agitado Eu chorei Daquele sinal Eu parei Me debruxei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Aquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante É bem assim Se a gente briga Eu fico louco Saio pras ruas A saudade Desse amor louco Eu sinto por você No trânsito agitado Eu chorei Daquele sinal Eu parei Me debruxei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Aquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante Será que ninguém viu A minha amada Aquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante Anel de brilhante É o presente Que escolhi pra você É o que toda mulher Quer receber Acende esse presente Você merece ter Desculpe, mas eu precisava Desabafar Falar um pouco de nós dois Mas não sei nem onde começar Tivemos problemas De casal Coisa que é normal O mundo parece Que caiu sobre nós Destruindo o ar Nosso desentendimento Se superou Pois não há nada Que não se arrume Quando existe amor 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 vem buscar o presente Que tanto quero te dar Quem sabe isso te faça aceitar A ideia de reconciliar Anel de brilhante É o presente que escolhi pra você É o que toda mulher quer receber Aceita esse presente Você merece ter Anel de brilhante Com todo carinho te dou Isso mostra o quanto estou Apaixonado por você Meu amor O nosso desentendimento Se superou Pois não há nada Que não se arrume Quando existe amor 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 vem buscar o presente Que tanto quero te dar Quem sabe isso te faça aceitar A ideia de reconciliar Anel de brilhante É o presente que escolhi pra você É o que toda mulher quer receber Aceita esse presente Você merece ter Anel de brilhante Anel de brilhante Com todo carinho te dou Isso mostra o quanto estou Apaixonado por você Meu amor Anel de brilhante É o presente que escolhi pra você É o que toda mulher quer receber Aceita esse presente Você merece ter Anel de brilhante Anel de brilhante Com todo carinho te dou Isso mostra o quanto estou Apaixonado por você Meu amor A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero esquecer O perfume dela Eu sou assim Passou a noite Largado na rua Todo virado de quina pra lua Tentando esquecer uma louca paixão Eu sou assim Apaixonado pelos mares da vida Bebendo e chorando por essa bandida Que fez tanto estrago em meu coração E cada vez que eu ligo o som do carro Uma canção me traz Boas lembranças de você Aí eu bebo mais E fico entregue às baratas Sem erra e nem beira E a bebedeira é pesada Só acaba se eu cair no chão A ação me traga um remédio Pra essa solidão Que eu vou curar minha tristeza Hoje aqui na mesa A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela O perfume dela Eu quero esquecer A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar no hospital Desde logo eu morrer E cada vez que eu ligo o som do carro Uma canção me traz Boas lembranças de você Aí eu bebo mais E fico entregue às baratas Sem erra e nem beira E a bebedeira é pesada Só acaba se eu cair no chão A ação me traga um remédio Pra essa solidão Que eu vou curar minha tristeza Hoje aqui na mesa A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela O perfume dela Eu quero esquecer A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar no hospital Desde logo eu morrer Se eu passar mal e baixar no hospital Desde logo eu morrer Se eu passar mal e baixar no hospital Desde logo eu morrer Te amo demais E faço de tudo pra não te perder Dito minha vida É só você querer Como a que eu expiro Assim pra mim é você Te amo demais E faço de tudo Pra não te perder Dito minha vida É só você querer Como a que eu expiro Assim pra mim é você Não faço um minuto Sem pensar em você Conto até os segundos Pra poder te ver Tu és como o sangue Que circula em meu coração Sinto todo o meu corpo Te desejar É uma vontade louca Que não dá pra explicar Eu só penso em te amar Assim como a lua Atrás consigo o ar Assim como o sol Deixa os seus raios brilhar Assim é o meu amor Que por natureza Te amar É algo imenso É bem mais forte Que eu E o controle disso Tudo Deus me deu Eu só sei te amar Te amo demais E faço de tudo Pra não te perder Dito minha vida É só você querer Como a que eu expiro Assim pra mim é você Te amo demais E faço de tudo Pra não te perder Dito minha vida É só você querer Como a que eu expiro Assim pra mim é você Não passa um minuto Sem pensar em você Conto até os segundos Pra poder te ver Tu és como o sangue Que circula em meu coração Sinto todo o meu corpo Te desejar É uma vontade louca Que não dá pra explicar Eu só penso em te amar Assim como a lua Atrás consigo o luar Assim como o sol Deixa os seus raios brilhar Assim é o meu amor Que por natureza Te amar É algo imenso É bem mais forte Que eu E o controle disso Tudo Deus me deu Eu só sei te amar Te amo demais E faço de tudo Pra não te perder Dito minha vida É só você querer Como a que eu expiro Assim pra mim é você Te amo demais E faço de tudo Pra não te perder Dito minha vida É só você querer Como a que eu expiro Assim pra mim é você É só você querer Não, nunca imaginei Que gostasse de mim Tanto assim Você jamais demonstrou Por mim esse amor Não, não podia pensar Que o seu coração Fosse então Tão dependente de mim E ficou na ilusão Que um dia Eu possa ser seu Que um dia Fosse dona Do meu coração Coração E esse coração Que há muito de amar E sofre igual Ao teu A dor da paixão Não, nunca imaginei Que gostasse de mim Tanto assim Tanto assim Tanto assim Você jamais demonstrou Por mim Esse amor Não, nunca imaginei Não, nunca imaginei Não, nunca imaginei Eu não podia pensar Fosse dona Fosse dona Do meu coração 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 E esse coração Que há muito de amar E sofre igual A dor da paixão E sofre igual Ao teu A dor da paixão Noite linda Noite linda Estrelada E eu pensando em você Minha bela namorada A razão A razão do meu viver Sonhos de uma noite De verão Fantasias e desejos Do seu sedução Hoje o céu está tão lindo Estão vendo ele assim Você é a minha estrela Vai, 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 vai Minha guitarra Ilumina Faz-se o som Do amor Vai, vai, vai Leve a ela Essa canção Do amor Sonhos de uma noite Vai, 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 vai Vai, vai, vai Minha guitarra Faz-se o som Faz-se o som Do amor Faz-se o som Do amor Vai, vai, vai Leve a ela Faz-se o som Faz-se o som Do amor Faz-se o som Vai, vai, vai Leve a ela Essa canção Do amor Vai, vai, vai Minha guitarra Faz-se o som Do amor Faz-se o som Vai, vai, vai Leve a ela É mais que uma mulher É tudo que um homem quer É tudo que um homem quer Eu vagava perdido Sem saber Procurando Escondido Um querer Encontrei você Cada vez que te olho Posso ver A mulher com quem sempre Eu sonhei Por ti me enamorei Eu te esperei Posso até jurar É tudo que eu quero Não desejo Nada mais Eu adorarei Seu amor será Raio de luz Que no meu céu Brilhará É mais que uma mulher É tudo que um homem quer É o ar Vai respirar Uma brisa ao despertar É meu mal Meu bem querer É mais que uma mulher É tudo que um homem quer Minha estrela O caminhar Que não para de brilhar É a fonte do meu ser Cada vez que te olho Posso ver A mulher com quem sempre Eu sonhei Por ti me enamorei Eu te esperei Posso até jurar É tudo que eu quero Não desejo Nada mais Eu adorarei Seu amor será Raio de luz Que no meu céu Brilhará É mais que uma mulher É tudo que um homem quer É o ar Pra respirar Uma brisa ao despertar É meu mal Meu bem querer É mais que uma mulher É tudo que um homem quer Minha estrela Minha estrela ao caminhar Que não para de brilhar É a fonte do meu ser Eu te esperei Eu te esperei Posso até jurar É tudo que eu quero Não desejo Não desejo nada mais Eu adorarei Seu amor será Raio de luz Raio de luz Que no meu céu Brilhará É mais que uma mulher É tudo que um homem quer É o ar pra respirar Uma brisa ao despertar Ela é mais que uma mulher É mais que uma mulher É tudo que um homem quer Ela é mais que uma mulher É tudo que um homem quer É mais que uma mulher É tudo que um homem quer Ela é mais que uma mulher Eu não vou te perder, vou te provar que posso ser aquele cara Que te acorda com um beijo em plena madrugada Pra fazer amor, amor, amor E a gente vai viver a história mais bonita, um amor de novela Com um final feliz que todo mundo espera Eu adoro amar você Tá tudo errado entre a gente Você ficou tão diferente O tempo fez você mudar demais O beijo já não tem sabor O abraço perdeu o calor Só tem um jeito da gente recomeçar E começar do zero é tudo que eu quero Me declarar de novo E te roubar um beijo Te desejo um maluco Te desejo te amar feito um louco Eu não vou te perder, vou te provar que posso ser aquele cara Que te acorda com um beijo em plena madrugada Pra fazer amor, amor, amor E a gente vai viver a história mais bonita, um amor de novela Com um final feliz que todo mundo espera Eu adoro amar você Tá tudo errado entre a gente Você ficou tão diferente Você ficou tão diferente O tempo fez você mudar Demais O beijo já não tem sabor O abraço perdeu o calor Só tem um jeito da gente recomeçar Só tem um jeito da gente recomeçar E começar do zero é tudo que eu quero Me declarar de novo E te roubar um beijo Um maluco Te desejo te amar feito um louco Eu não vou te perder, vou te provar que posso ser aquele cara Que te acorda com um beijo em plena madrugada Pra fazer amor, amor, amor E a gente vai viver a história mais bonita, um amor de novela Com um final feliz que todo mundo espera Eu adoro amar você Eu adoro amar você Oh, seu guarda Lembra de mim? Eu sou aquele que você encontrou na praça E hoje eu vim especialmente aqui Pra lhe entregar o convite do meu casamento Por ela eu dormi na praça Vivo relembrando Que só despertei com o guarda me acordando Até virei fofoca por toda a cidade Por ela eu chorei ouvindo É de paixão Quem ama não se entrega Sacode a poeira É duro na queda Não desiste nunca de viver feliz Seu guarda sou o cara que o senhor pensou ser vagabundo Sem saber que eu carregava o amor maior do mundo Foi a testemunha chave naquele momento Seu guarda pode ser até que o senhor nem acredite Mas eu vim trazer pessoalmente o seu convite Ele chamou pra festa do meu casamento Sofri demais por essa mulher Dormi na praça Por causa dela Mas valeu a pena Eu mudei a cena E vou casar com ela Sofri demais Por essa mulher Dormi na praça Por causa dela Mas valeu a pena Eu mudei a cena E vou casar com ela Mas quando o fogo é de paixão Quem ama não se entrega Sacode a poeira É duro na queda Não desiste nunca de viver Feliz Seu guarda sou o cara que o senhor pensou ser vagabundo Sem saber que eu carregava o amor maior do mundo Foi a testemunha chave naquele momento Seu guarda pode ser até que o senhor nem acredite Mas eu vim trazer pessoalmente o seu convite Ele chamou pra festa do meu casamento Sofri demais por essa mulher Dormi na praça Por causa dela Mas valeu a pena Eu mudei a cena E vou casar com ela Sofri demais Por essa mulher Dormi na praça Por causa dela Mas valeu a pena Mas valeu a pena Eu mudei a cena E vou casar com ela E vou casar com ela Novo de estudo em casa Te espero a noite no portão da escola Se faz ser difícil Se afasta, me esnoba Não sei até quando vou aguentar Esse jogo do amor Eu também sei jogar Já passou-se o amor Já passou-se o tempo de sua aventura Não sufoque esse amor Que quer aflorar Beijo-me, 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 toque-me a boca Seus lábios tremem numa ansiedade louca De se entregar Beijo-me, 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 toque-me a boca Seus lábios tremem numa ansiedade louca De se entregar Beijo e beijo, beijo e cole meu corpo Sinto calor, tensão nos deixando loucos Não dá pra parar Banda Movimentos, jogo do amor Me olha ao te olhar, disfarça Conheço o seu jogo, te estudo em casa Te espero à noite no portão da escola Se faz ser difícil, se afasta, me esnoba Não sei até quando vou aguentar Esse jogo do amor, eu também sei jogar Já passou-se o tempo de sua aventura Não sufoque esse amor, que quer amorar Beijo e beijo, beijo e toque minha boca Seus lábios tremem numa cidade louca De se entregar Beijo e beijo, beijo e cole meu corpo Sinto calor, tensão nos deixando loucos Não dá pra parar Beijo e beijo, beijo e toque minha boca Seus lábios tremem numa cidade louca De se entregar Beijo e beijo e beijo e cole meu corpo Sinto calor, tensão nos deixando loucos Não dá pra parar Sua marca de batom ficou no colarinho Na camisa branca quando estivemos juntinhos No bailão do campeão, no clube da cidade Hoje é o motivo da minha saudade Eu abro o guarda-roupa, pego a camisa Choro tanto, tanto e a dor não ameniza Sinto seu perfume, enlouqueço de paixão Sinto o gosto do seu beijo nessa marca de batom Eu abro o guarda-roupa, pego a camisa Choro tanto, tanto e a dor não ameniza Sinto seu perfume, enlouqueço de paixão Sinto o gosto do seu beijo nessa marca de batom Eu saio por aí, tentando te encontrar Rodo a cidade a te procurar Pergunto por você Ninguém sabe, ninguém viu Outra vez só tô pra casa no meu mundo tão vazio Eu abro o guarda-roupa, pego a camisa Choro tanto, tanto e a dor não ameniza Sinto seu perfume, enlouqueço de paixão Sinto o gosto do seu beijo nessa marca de batom Eu abro o guarda-roupa, pego a camisa Choro tanto, tanto e a dor não ameniza Sinto seu perfume, enlouqueço de paixão Sinto o gosto do seu beijo nessa marca de batom Eu abro o guarda-roupa, pego a camisa Choro tanto, tanto e a dor não ameniza Sinto seu perfume, enlouqueço de paixão Sinto o gosto do seu beijo nessa marca de batom Essência das fantasé, é a mais top, eu sei, é essência